Pessoal, então aqui eu vou mostrar a bombinha de lavar peça que eu fiz. Pra quebrar o galho tá legal. Então é assim, uma bombinha dessas que vai em carro, 12 volts de esguicho. Aqui pode pôr na ponta dela uma mangueirinha de gasolina, uma abraçadeirinha. E fazer esse corte em V aqui pra ela não trancar no fundo. Pode fazer a estrutura pra segurar com esse tipo de ferragem aqui de trava. Que tem uma regulagem legal. Mangueirinha de esguicho também, uns 30 centímetros. Então aqui eu já vou mostrar a parte da ligação dela. Pode pôr uma chavezinha. Aqui tá o bicho. Ela vai ficar assim ali dentro. Então como é que ela funciona aqui. Essa hastezinha aqui vai ser colocada ali dentro daquele vão. Então ela vem. Ela foi feita ali um furo de 4 milímetros. E aqui embaixo. Aqui vai uma abraçadeira. Essa abraçadeira aqui é de lâmpada fluorescente que foi reutilizada. Então a ideia é isso. É usar o que a gente tem. Então ali embaixo também eu coloquei a mangueirinha de gasolina. Que também dá pra usar um filtro desses de gasolina. Esse aqui é um usadinho que tinha sobrando ali. Bota no fundo também pra ajudar a não entrar sujeira na bombinha. Então o que acontece? Ela ao ligar aqui a chavezinha. Ela vai puxar o líquido aqui pra dentro. E vai tocar aqui por cima. Vai tocar aqui por cima. E vai sair aqui. Isso aqui. O nome é uma torneira de 3 vias. Isso aqui é usado em hospital. Coisa de soro. Então tava ali sobrando. Eu decidi usar. Porque regular pela parte elétrica aqui seria mais complicado. Teria que ter um resistor bem forte ali pra poder diminuir a corrente. Então eu decidi regular pela vazão da própria bombinha. Então aqui a gente aperta aqui. Ela diminui o fluxo do líquido. Então ali dentro eu já botei um detergente ali. Um desengraxante de mecânica que eu já usava. Então eu vou mostrar ela funcionando agora aqui. Então a ligação elétrica dela é muito fácil. Aqui nesse fio amarelo ele vai ali no positivo. Já tem marcado. Ele vem e vai direto ali na bateria. O negativo preto vem. Passa pela chavezinha. Ó. E vai lá do outro lado. É muito simples. Então eu vou montar ela aqui e já vou botar ali. Vou botar aqui, ó. Então botei o filtro ali. E agora eu vou botar ela no local. Mostrar como é que ela fica no local aqui da... Ó. Vem e encaixa. Então aqui eu já coloquei ela. Tá ligado ali. E aqui tá a chavezinha. Ó. Então aqui já tá a bombinha funcionando. Aqui se ela não funcionar, não colocar, inverte a posição aqui na bateria também. Então a princípio é isso aí, ó. Então aqui tu pode regular essa vazão. Diminuir muito pouco. Ela é uma torneirinha. Ó. Pode ficar assim. Fraquinha. Aqui tem uma escovinha já que eu já uso. Já tá meio suja também essa água. Então é isso aí. Tá aí o projetinho. Então a ideia dessa... Dessa aqui também é apoiar aqui, não. Precisa fazer aquela furação ali, ó. Bota duas ali também. Vai dar na mesma... A intenção sempre é lá no fundo. Ela encostar bem no fundo. Pra ter uma pressão legal, ó. Então é isso aí. Mas não é uma coisa também pra ficar muito tempo ligado, né. Usou, desliga. Lava a peça ali e já era. Tchau. 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 Tchau.